Temos aqui um ar-condicionado Whirlpool modelo 309A2WF, ele tem problemas com o funcionamento da aplicação, ele neste momento está ligado a 16 graus Celsius, se eu quiser desligar o ar-condicionado, nada acontece, ele não desliga, se eu quiser mudar a temperatura ele também não vai assumir esta temperatura Aqui está, continua nos 16 graus, ele não me deixa assumir esta temperatura que eu defino, nada acontece, ele não fica a responder ao input que eu ponho na aplicação A mesma coisa se eu quiser mudar para outro modo, também nada acontece. Aqui está, continua nos 16 graus, ele não muda a temperatura, se eu fechar a aplicação e se voltar a abrir, já agora a aplicação está atualizada, estou a trabalhar com iOS da Apple Aqui está, nada acontece e não vai mudar a temperatura Isto não é nada conveniente porque já me aconteceu sair de casa e esquecer-me do ar-condicionado Ele ficou ligado e ele ficou o dia todo a trabalhar e eu não consegui desligá-lo Vou mudar agora para um telemóvel Android porque o mesmo problema repete-se tanto em iOS como Android Ele não desliga, a temperatura também não deixa mudar Não assumo qualquer input que eu dou aqui na aplicação Mas agora aqui em casa tem este modelo 309, também tem um 312A2WF e acontece a mesma coisa Vou só aqui fazer um teste, vou desligar, fechar a aplicação e abrir novamente Nada acontece, ele continua a trabalhar, não se desliga, não muda a temperatura E é este problema que eu já tenho tido desde que eu comprei Este vídeo está a ser feito em finais de março de 2023 Eu comprei estes ar-condicionados em julho de 2022 Por isso, não sei mais o que fazer, já tentei explicar por palavras na linha telefónica Desta vez estou a fazer este vídeo para que realmente percebam que estes ar-condicionados Perdem a ligação à app ou ao servidor Bem, isso já me compete saber o que é que acontece Porque eu não sou o especialista em redes Mas que ele devia funcionar com a app, devia Aqui em casa tenho vários aparelhos que funcionam remotamente por Wi-Fi Como lâmpadas inteligentes, aspiradores, tomadas inteligentes Câmaras E nunca me aconteceu isto Eu consigo controlá-los sempre por Wi-Fi Eles não perdem a ligação, a aplicação não tem erros E lamentavelmente, numa marca destas, não conhecida mundialmente há várias décadas Este problema está a acontecer E são produtos caríssimos E eu gostava de haver ou que houvesse uma explicação para isto e uma resolução Obrigado pela vossa atenção Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Vois어� 같아 É Obrigado.